Um poema para Gael, coração de autista. Atrás da porta um universo, um mundo azul que eu nunca vi. Se hoje eu sou bem mais sincera, foi com você que aprendi. Olhando a todos com bondade, sem suspeitar ou querer mal. E o poder do teu sorriso me faz sentir especial. Coração de autista, sempre vê o melhor. Não importa a roupa, o dinheiro ou a cor. Me inspira a amar desse jeito também. Um embaixador do bem. Coração de autista, meu raio de sol. Espalha essa luz como um grande farol. Reparte a esperança que só você tem. Quem tem tanto amor, também é amor de alguém. Às vezes eu fico boiando e não consigo entender. Se o meu ouvido não te escuta, o teu abraço me vir. Olho para ti e vejo o tanto, o tanto que devo mudar Na forma de viver a vida do jeito simples de amar. Coração de autista, autor André Luz iff. Obvio, povo de antista, autor André Luz Nossa senhora Que sexta, voz e vejo, Ilha. Traumaforma e nome mineral Amém. Amém.